Nesse colégio o trabalho começou ainda na sexta-feira. Todas as carteiras já foram deixadas no fundo e o local também foi higienizado. Após a saída dos alunos já iniciamos pelo menos organizar o espaço para deixar o mais organizado possível para estar acolhendo os eleitores. E hoje então ficaram de vir o pessoal do cartório também para fazer uma revisão para ver se está tudo ok. E o nosso funcionário hoje já está passando também todas as tomadas, verificando também se está tudo certinho. Então nós vamos procurar organizar da melhor forma possível para estar acolhendo todos os eleitores. O colégio é o principal local de votação da zona eleitoral 350 e contará com 23 urnas. Como nós já temos essa prática de duas vezes no ano já fazer toda essa revisão, então está sendo muito fácil. Até o nosso funcionário diz que ele provavelmente não vai encontrar nada com defeito, que possa de repente até prejudicar o trabalho do cartório. De acordo com o chefe de cartório, já existe essa recomendação para que os diretores dos colégios deixem tudo pré-arrumado para que os funcionários do cartório cheguem e fiscalizem se está tudo certo. Começamos agora a fazer uma vistoria que os locais na verdade eles são previamente preparados pelas escolas. Os locais de votação são escolas que funcionam com salas de aula e que tem muitas carteiras e tal mesmo. Então a gente inicialmente pede para as escolas, orienta, que elas façam a retirada dessas cadeiras, dessas carteiras, de todo o material que não vai ser usado no dia, para deixar espaço para montar as mesas para os mesários e para a cabina de votação. Aqui em Poços de Caldas, segundo os dados do TSE, 118.426 eleitores devem sair para votar neste domingo. Caso alguma pessoa ainda não saiba ou tenha dúvidas sobre o local de votação, é só consultar no site do TRE. E vale ainda lembrar que na hora do voto é obrigatório levar um documento com foto. Tem um número de telefone que é gratuito, que é mais fácil, é o número 148. Mesmo que a pessoa não saiba o número do título, através do número 148 ela informa os dados pessoais dela e eles informam direitinho onde ela vai estudar, onde ela vai votar. Aqui em Poços nós tivemos duas alterações. O pessoal que estava votando no prédio da UENG, ali na rua Corumbá, no Jardim dos Estados, foi transferido para votar na escola Dom Bosco, na rua Campestre. E o pessoal que vota no SESC foi transferido para a escola Criativa Idade, ali na rua Francisco Faria Lobato.